O terceiro e último dia da Semana de Estudos em Comunicação foi realizado na sexta-feira, 9 de outubro, e no período da manhã contou com a presença de três palestrantes. A primeira foi do professor e doutor Boanerdes Balbino Lopes, com o tema Fontes Jornalísticas, a relação imprensa e assessoria. O profissional, tanto da redação quanto da assessoria, deve ter condições qualificadas para encaminhar de uma forma justa, de uma forma bem posicionada, o material que ele tem e o colega de redação absorver esse material também com um senso crítico. A segunda palestra da manhã foi do professor e mestre João Carlos Dias de Oliveira, que abordou a relação jornalistas e fontes no jornalismo regional. Se por um lado você tem hoje um jornalismo que fica muito refém de determinadas fontes, ou muito refém de uma forma de fazer, você tem também um receptor que não tem uma compreensão do que é jornalismo. A diferença aí está muito mais referente a nós e aquilo que a gente vai oferecer como produto. Isso traria uma nova qualidade, agora a ideia é pensar como fazer isso, o grande desafio é como fazer isso, como mudar isso. O terceiro palestrante de sexta-feira, na semana de comunicação, foi Guilherme Carvalho, presidente do Sindicato dos Jornalistas do Paraná, com a temática Governo do Paraná e Investimentos em Mídia. O fundamental, no final das contas, não é só você pensar do ponto de vista do conteúdo que está sendo produzido pela TV, mas gerar condições para que essa emissora sobreviva e consiga fazer com que os próprios profissionais tenham condições de fazer um bom jornalismo. Então você precisa, por exemplo, determinar valores por lei a serem destinados para uma emissora pública. O importante é garantir que isso seja cumprido, que esse percentual seja cumprido. que é uma coisa, por exemplo, que nos últimos anos não foi cumprida. A programação da Semana de Estudos em Comunicação se encerrou no período da tarde, com uma oficina de captação de imagens.